Se você já é um dos tiozões do videogame, deve conhecer o GTA desde a sua versão 1 ou talvez da 2 que fez mais sucesso. Mas você vai acompanhar agora um pouquinho da trajetória desse famoso jogo de roubo de carro. Você dá uma olhada aí. O GTA é e sempre foi um jogo movido a polêmicas. Logo pelo seu nome, grande ladrão de automóveis, já dá pra perceber que dois inimigos esse game já ganhou. Os policiais e os pais, que sempre encucam com os filhos que querem jogar este clássico. O primeiro jogo da série trazia um simples gráfico com uma visão de cima, que você saia pela rua com seu carro fazendo barbaridades pelo trânsito. Mas o jogo que realmente fez sucesso e elevou o nome da série foi o GTA 2. Esse é um bom exemplo de como um jogo 2D pode ser divertido. Bom, não era tudo em 2D. Os prédios obedeciam de leve uma perspectiva de profundidade e davam o seu toque de inovação em terceira dimensão. Nessa edição, o jogo já ironizava dizendo no começo, se lembre, respeito é tudo. Lógico em inglês, né? Mas era bem fácil encontrar armas de destruição em massa pelas ruas e também sair roubando carros que fora de seu maior agrado. Uma ideia bacana que surgiu nesse clássico foram as gangues. Determinados locais da cidade eram comandados por gangues que tinham seus uniformes e carros personalizados. Você ia então adquirindo moral com as gangues fazendo missões que eles passavam pra você. Depois de muitos anos parado, o GTA apareceu com a versão 3D, que contou com várias versões, ressuscitando o prestígio da série e trazendo muitos lucros pros cofres da produtora. Mas não vamos falar dessa versão porque eu não quero. Vamos pular direto pro GTA IV. Com a chegada da alta definição, o GTA foi obrigado a se reestruturar e apresentar um jogo novo com gráficos e movimentos bem melhores que os já conhecidos. Mas pra mostrar que tem um alto nível, os produtores do GTA colocaram no jogo toda a sua experiência e vontade de fazer cinema, retratando logo de cara uma história cativante e diálogos bem construídos entre os personagens, isso tudo contando com uma ótima fotografia de cenas e movimentos fiéis das bocas dos protagonistas. A história se passa em torno de Nico Belli, um ex-soldado europeu que vai para a América mudar de vida e tentar ganhar grana de uma maneira digna. Ele aceita o convite do seu primo, que se chama Roman, mas percebe que ele está envolvido até o pescoço com o mundo do crime. Daí em diante é com você. Você tem duas escolhas. Ligar o jogo todos os dias e ficar olhando pras paredes, ou sair roubando carros e completando as missões mais ilegais possíveis. A relação entre os personagens parecem bem humanas e reais, criando uma afinidade com seu primo e até uma namorada. E o jogo reforça essa intimidade com opções informais, tendo a possibilidade de ligar para sua namorada convidando para uma partida de boliche ou sinuca. Os cenários, apesar de não ser o maior já feito para o GTA, é sem dúvida o mais complexo. Existem muitos detalhes para que você explore cada canto do mapa. Os figurantes também estão bem reais, além de serem muitas pessoas diferentes modeladas. Cada uma delas tem uma maneira de reagir com determinado confronto, alguns são valentes, outros medrosos, outros preocupados, atrapalhados e tudo mais. Os carros estão muito bem modelados e é mais fácil dirigí-los do que nas outras versões. Além de mais fiéis quanto a velocidade e manobras. O sistema de GPS também mudou. Agora ele te indica no mapa o melhor caminho até chegar, aonde você determina e ele até fala. Além de um monte de coisa bacana, outra que se destaca é a opção de jogar online, algo que há muito tempo era sonhado pelos fãs da série. Agora além da cidade ter apenas um cara alucinado e sem controle como você, outras pessoas também saem furando sinais vermelhos e causando caos em outros cantos da cidade, ganhando muito em experiência real nessa série. Este é um jogo que honra a sua tradição, por manter coisas que fizeram sucesso no GTA e adicionando muitos elementos que só vem a somar para a história do Grand Theft Auto. Música Música Música